Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a um livecast, começando mais uma edição por aqui. Edição de número 56. Hoje comigo, Alex Leite. Tudo bem, meu caro? E aí, beleza? Beleza. 56, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, já sabe, tem que seguir a gente aonde, Alex? Em todos os canais. Todos os canais. Estamos em tudo que é cana. Tudo. A Spotify tem que tá lá. YouTube tem que tá lá. Aí tem a galera que segue a gente lá no podcast da Apple, tem como eu, por exemplo, uso podcast. Do Google e tem outros aí. Do Google. Então, galera, que tá acompanhando a gente, segue a gente lá nas plataformas, acompanha a gente lá. Muito bacana o nosso engajamento. Cada vez mais, gente, a galera vai chegando, vai se aproximando, vai mandando aquela mensagenzinha. Obrigado também a galera que tem adicionado a gente lá no LinkedIn. Muito bacana, pessoal. A gente vai sempre que possível respondendo as mensagenzinhas. E se quiserem pedir temas e convidados, estamos aqui pra isso também, né? Estamos aqui. A gente coleta por cima alguns convidados e temas e a gente vai... Aceitamos sempre sugestões. E hoje nós temos um convidado pra lá de especial, cara. É um... Talvez uma das pessoas mais antigas de live aqui com a gente, Caceão. Hoje a gente quase que fecha um ciclo dos mais antigos, cara. Acho que sim, hein, cara. A gente fecha um ciclo dos podcasts dos mais antigos. Os cabelos brancos entregam, né? Caça, azevedo. Caceão, tudo bem, meu cara? Aí, cara. Fala, Alex. Tudo jóia? Beleza, meu cara. Quanto tempo de live, cara? Naquela época o Palmeiras já tinha Mundial? Não, com certeza eu não tinha e continuo assim. Mas eu acho que já são uns 15 anos, 14 anos junto com a live. E como é que você conheceu a gente, cara? Qual foi a primeira ação? Eu juro que eu não lembro. Eu acho que eu fui... Também essa é uma coisa que eu tento lembrar. Eu acho que eu fui indicado pra dar uma palestra, provavelmente na maratona do Supply. Essa maratona faz dói. É, fantástico. A maratona é sensacional. E aí, falaram, conversando com o Richard. Ele falou, ah, você dá aula também e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a dar aula e não parei mais, estou aqui direto. Ah, isso foi uma palestra na maratona. Eu acho que sim. Eu acho que começou com uma palestra na maratona. Se eu não me engano, foi o Valêncio que me indicou pra dar a palestra. Caramba, o Valêncio. O Valêncio já esteve aqui. Já, isso que eu falei. Já completou. Valêncio, Walter, William. Esse é o quarteto, né? O quarteto é o mais antigo, cara. Porque o Walter foi no nosso primeiro evento. Lá atrás, e eu tenho na minha mesa um albinho de foto. Lá está o Walter lá. Está o Walter lá. Na mesa. É, com o caselo preto. Na mesa, né? Na mesa, era um evento. Tinha um palco, tinha a mesa no palco. Não se usa mais, né? Mas tinha aquela mesa do conselho do palco. Você ficava sentado. Eu ficava sentado com o microfone. Provavelmente de gravata. Não tinha nem gravata. Ainda mais o Walter. Se deixar, ele ainda é outro. O Valêncio, por sinal, até hoje... Bem de gravata. Bem de gravata. Caramba. Eu já liberei, eu já liberei. Mas Cassião, conta um pouco da sua trajetória, cara. Como é que você caiu no supply, sabe? Eu acho interessante conhecer as histórias das pessoas que trilham carreira em supply chain, porque nunca é muito planejado, né? Sempre, de alguma forma, você caiu em supply. Exatamente. Como é que foi a sua, cara? Bom, eu sou economista de formação. Fiz carreira em empresa de bens de consumo. Comecei na Nestlé. E comecei na Nestlé como auditor interno. Não era parte contábil, era parte de controles internos mesmo. E aí, depois, lá é um cargo de transição, não é para você ficar a vida inteira como auditor. E aí, chegou uma vez um diretor de... Na época, era chamada de distribuição, não era supply chain, era distribuição. E aí, chegou e falou assim, você não quer vir para a nossa área? Vim para o supply? Eu poderia ter ido para o marketing, poderia ter ido para a finança, não sei o quê, mas o diretor de supply, tenho muito carinho por ele, convidou. Comecei minha carreira nunca mais. O bichinho do supply chain picou, nunca mais soltei. Mas e essa coisa do inusitado também é muito importante, porque isso já foi inusitado. E aí, comecei no clássico, distribuição, transportes, e não sei o quê, parará, parará. Aí, eu já estava... Já tinha mudado, por exemplo, eu estava hoje em Mondelez, mas na Craft Foods, era gerente de transportes, e falaram, olha, nós precisamos criar área de customer service. não tinha área de customer service. Me deram, olha, lá na Europa é assim, me deram uma planilha, uma coisa, implanta aqui. Comecei a ser responsável por customer service, desenvolver QPI, não sei o quê e tal. E aí, eu meio que migrei da parte mais, vamos dizer assim, mais de operação, de CD e de transportes, fui para a parte de customer service, e aí, na sequência da carreira, fui para a parte do SNOP. Mas, então, essa parte também do... Quando eu comecei na logística, não tinha customer service ainda. Isso veio... Vai formando na carreira, sem a gente planejar. Não, isso é muito louco, né? Porque quando eu vejo muitas pessoas falam, ah, poxa, eu comecei como... Já queria trabalhar no marketing, então eu fiz faculdade, aí eu fiz não sei o quê, mas supply chain é... Sempre surge alguma oportunidade, né? Você está na empresa, surgiu uma vaguinha ali, eu entrei e tal. Até porque, para passar do básico, existe faculdade de supply chain? Já não tem a faculdade. Não tem, não tem. Então, se não tem a faculdade, cara, você fez hoje, imagina. O normal seria alguém mais padrão, vai? Vamos falar. Se o cara quiser seguir essa carreira com força, ele faria o quê? Engenharia de produção, vai? É, e olhe lá. O que vai fazer na engenharia, mas que... Puta, porque economia não tem nada a ver. Nada. Com licença teórica, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. E ainda hoje, melhorou bastante, sem dúvida, mas você ainda hoje vê muitas empresas que têm basicamente o quê? Vendas e produção. Não tem ninguém no meio para pensar o planejamento, para pensar no serviço. Não tem isso. As grandes empresas, claro, que já estão estruturadas já há alguns anos. Mas essa questão do vender e comprar, vender e produzir, é muito essa ponta. Então, por isso que o supply chain não tem essa... Ainda bem que já estamos falando isso, já tem uns 30 anos que estamos nessa pegada. Então, hoje já tem uma cultura muito maior. Tem um MBA bom para caramba aqui e tal. Então, já tem uma pegada bem mais atual. Bom, quando a gente vem desenvolvendo nas primeiras maratonas do supply chain lá atrás, coisa de quase 20 anos atrás, eu me lembro que a gente tinha uma necessidade, os primeiros temas das maratonas eram quase que uma afirmação da importância da área do supply chain. É verdade. A gente vivia lá falando, ah, nós somos sim relevantes, sabe? A gente pode sim fazer diferença no negócio, sabe? E o debate, tem que ter área? É. Você lembra disso? Tem que ter área? Onde fica? Se reporta para quem? Então, tinha uma necessidade muito forte de afirmação da área mesmo, sabe? Sim, sim. Nós teremos diretor do supply chain, vai estar com o financeiro, sei lá. Então, a gente tinha discussões muito... Sim. Profundas naquela época de afirmação. E o que eu acho interessante é que você sempre esteve ou atuou grande parte da sua carreira nesse meio de campo, né? Sim. De entender entre produção, entre comercial e fazer essa... E essa é uma discussão que eu acho que a pandemia exponenciou, né? Porque a gente simplesmente... Todos os dados históricos que nós tínhamos de previsão, foi tudo para casa, do caramba e tal. E nada mais funcionou. E hoje em dia, acho que a gente tem uma... Talvez o maior nível de maturidade entre planejamento, operação como um todo. Mas conta um pouco como é que tem sido... Como é que você pegou esse início de fase aqui? Porque sempre teve briga entre comercial e... Sempre, sempre, sempre. Eu acho que tem uma questão importante, eu acho que isso é uma transformação muito forte nos negócios, que tem uma questão muito importante de colaboração, de não ser mais o dono do negócio, porque sempre foi assim, né? Ah, demanda? É o cara de vendas que manda. Quanto que vai produzir? É o cara de compras que lá que... O cara da produção que define. Quanto vai comprar? É o cara de compras que... E passou a ter uma questão importante de ser integrado, de estar todo mundo olhando para o negócio. Então, essa mudança para o colaborativo, isso, para mim, é muito significativo. Nós tivemos, por muito tempo, tem uma expressão importante, que a gente teve, por muito tempo, aquela relação de comando e controle, o clássico, né? Quem leu da minha época, o manda quem pôr e obedece quem tem juízo. E, cada vez mais, a gente sai do comando e controle e vai para a autonomia e confiança. E isso é fundamental para essa galera que está chegando, para essas moçadas, para eles se motivarem para fazer. Todo mundo tem a responsabilidade no negócio. Eu não estou lá só para obedecer o que me mandaram. Não, eu estou lá porque eu estou interessado, eu estou contribuindo, eu quero ajudar. Então, essa coisa de todo mundo junto, eu acho que é superimportante. É uma mudança na sociedade e é uma mudança que chega para os negócios. Eu acho legal você comentar isso, mas eu vou até pegar o gancho da palavra que você falou. Quando você fala do comando e controle para autonomia e confiança, eu adoro isso. Adoro, acho que é a essência do jogo. E gosto muito mais de explicar por aí do que pela palavra que você usou antes colaborativo. Eu acho que colaborativo é uma palavra meio romântica, sabe? Cara, não, ele tem que ser colaborativo. Ah, legal, vou colaborar. Mas, cara, isso nunca funcionou na minha visão. Porque é uma palavra, cara, o que é colaborar? Não, é que eu acho... Eu não tenho. Na verdade, ou comando e controle e autonomia e confiança resolve para mim esse problema. Sim, e isso é um clássico, quando a gente faz muito treinamento com vocês também aqui e tal, que vai falar de acenopi e tal, e a gente fala uma coisa clássica, né? Quem é que, quando eu falo assim, escuta, o que você acha de colaborar? Não tem um sujeito, nenhum, que levanta a mão e fala, eu sou contra a colaboração. É isso. Não existe. Todo mundo fala que é a favor da colaboração. Só que daí, quando a gente vai fazer treinamento, jogo de empresas, quando faz negócio, você percebe que o cara na ativa não está colaborando em nada. Aí tem uma pegada até bacana da neurociência, que o nosso cérebro não sabe que a gente está jogando. Então o cara joga e ele reproduz. Quando ele está fazendo qualquer atividade, ele reproduz o que ele costuma fazer. Então apesar dele ter dado a declaração, eu colaboro pra caramba, vai jogar, vai fazer o exercício, é sozinho, mas aí, vamos lá. Nessa palavra romântica que eu quero que você pegue, o que é, não é o que é, o que é não vale e vai ficar teórico de novo. dá um exemplo de colaborar, um exemplo prático, isso aqui o cara colaborou e desse jeito não colaborou. Não, eu acho que o... No, por exemplo, vamos puxar pra um exemplo palpável, o processo de SNOP. O processo, a construção da demanda é uma questão colaborativa e é uma questão que pode ser discutida por outras áreas. Não é só o cara de vendas. O cara de marketing é responsável por eventos que podem alterar essa demanda. Tá bom, eu quero saber onde entra a colaboração. se cada um tá fazendo uma parte da cada um... Vai estar ligado também à questão do consenso. Não basta a palavra de um falou. Isso é outra coisa que eu gosto bastante. Depois que você chega numa decisão coletiva, a opinião de cada um individualmente é irrelevante. Então, eu acho que ia vender mil. Se nós, em consenso, chegamos que vai vender 800, não adianta eu ficar trabalhando pra vender mil e ficar com aquela plaquinha do eu já sabia. Eu te disse, não serve pra nada. Então, quando chega o colaboração... Do colaboração aí, entre aspas, está no momento de negociar e chegar no consenso do quanto, por exemplo, a gente vai ter de demanda. Aí eu estou colaborando, estou abrindo mão do meu individual pra falar, cara, vamos nessa que deve dar certo. E outra coisa também pra mim super relevante, Alex, é uma questão da informação. Eu também acho que ao longo dos anos, a gente tinha uma questão conceitual de que quem tem a informação tem o poder. Pra mim, hoje, no mundo de hoje, quem compartilha a informação tem o poder. Então, no passado, o cara falava, eu que sei disso aqui, deixa eu guardar, não vou falar pra ninguém. E ele ficava com aquele poder, então eu vou decidir porque eu tenho isso. Hoje, forte é quem compartilha, é quem divide, é quem constrói a solução. Eu acho bonito isso. Concordo, porque a gente está aqui fazendo o quê? Compartilhando conhecimento. Então, a gente acredita isso numa essência. Mas, tirando a nossa essência de super acreditar nisso, você consegue dar um exemplo mais tangível do tipo, na empresa, o cara que compartilha, o que acontece com ele? Porque o cara que tem informação com poder, por exemplo, de demanda, o cara fala, cara, eu tenho mais estatística, o cara não vou mandar meu modelo pra todo mundo aqui. Vou dar um exemplo. Eu tenho meu modelo, fiz, vai dar 1.250 do que vai vender. Por quê? Rodei meu modelo aqui, então. O cara que seria o cara de share, de informação, falaram o seguinte, cara, vamos lá, eu vou dar meu modelo, você trabalha com ele, depois eu te ajudo a construir um modelo em cima. Você acha que esse cara cresce mais na carreira? Essa eu quero, quero tangibilizar isso aí. Eu não tenho a menor dúvida que sim, Alex. Por quê? Porque você acha que o cara... porque a ideia, a nossa ideia é sempre mais forte do que a minha ideia. A questão, assim, se eu defender um número muito, que seja um número, muito ferro, muito ferronhamente, ali na decisão, ele se transforma no número do Cássio. E aí pode entrar uma questão de poder, de puta, mas aí o Cássio pegou muito destaque, então eu vou contrapor o número dele, eu vou não sei o que e tal, mexe com poder. A hora que a gente senta e a gente constrói o número, o número não é do Cássio, não é do Alex, não é do Henrique, o número é nosso, é o número melhor para a empresa. E aí está todo mundo comprometido e entra muito nessa lógica de influência e persuasão. Com certeza. Você consegue influenciar mais e as pessoas trabalharem por você junto, porque o número é nosso, então todo mundo está comprometido com a meta. Isso. Se você coloca o seu argumento, então você acha assim, se você coloca muito o seu poder e a sua coisa, meio que o pessoal, vou falar uma palavra mais forte, porque automaticamente vai te sabotando pode sabotar. Pode sabotar. E o crescimento da carreira, quando está junto, o cara nem percebe, mas no fundo você está levando todo mundo com uma meta e a meta atinge só porque você envolveu o grupo. E você está olhando o negócio e não está olhando só o teu. Você está tendo uma visão... E você não acha que rola uma pegada de torcida? Porque uma coisa é o seguinte, quando eu dou o meu número, independente do que vocês estão falando, eu começo a torcer pelo meu número, sabe? Você começa a falar, não, eu vou ter que acertar, eu vou ter que acertar. E quando a gente vai junto, o ajuste é mais natural. Você sabe que eu vi uma entrevista do... Ele é um gestor de fundos de investimento, o Henrique Breda. É um dos maiores gestores de... Ele é presidente daquele fundo do Alasca. É um dos maiores fundos de investimentos do Brasil. E ele é um cara muito conectado no Twitter, em redes sociais e tal. E ele sempre... Foi um cara que surfou muito na onda do Magalu. Ele acertou o momento lá, multiplicou por mil lá os fundos dele e tal. Bom, mas não quero entrar. Mas o grande ponto é que ele sempre falou que ele achava que ele tinha que compartilhar muito o que ele fazia no fundo para treinar o mercado. Então ele ficava mostrando, olha, estou mostrando o que eu fiz com Magalu, com tal empresa e tal. Então ele achava que tinha esse papel. Mas depois ele falou, hoje eu só compartilho com o meu time, eu não compartilho com o mercado mais. Por quê? Porque ele começou a ficar refém de uma opinião dele. Porque virou uma sugestão dele, o que ele falou, o que ele trouxe. Sabe? Aí ele furou e eu comecei a torcer. Porque eventualmente eu cheguei lá, acabei de dar uma entrevista numa rádio falando que tal ação ia subir. E de repente... Só que a tarde eu cheguei para o meu time e falei, vende, que eu mudei de opinião. Porque ele está com o time. Então eu acho que esse é o grande segredo. Quando você está com o time junto, eventualmente a sua opinião não serve de nada. Você ajudou a construir aquilo. Exato. Mas depois... E acho que tem uma coisa importante. Aquela história da brincadeira do eu já sabia. Você não concorda com aquilo, mas é o consenso, você tem que brigar por aquilo. No mês que vem, volte com melhores argumentos para que você consiga influenciar as pessoas. Não adianta você trabalhar contra a empresa para mostrar que você tinha razão. Não. Você tem que trabalhar para o número do consenso. Você continua... Ah, o número do consenso não bateu. No final, você tinha razão. Não vem com a plaquinha. Venha com mais argumentos para convencer as pessoas. É isso que... Porque afinal de contas, eu estou dando risada aqui, ninguém vai saber. Depois a gente pode explicar a história do piloto de avião. Agora, eu e o Cassio temos uma história famosa do piloto de avião de briga com o Centro Alley. Acho não bom não entrar nesse programa aqui. Mas eu lembrei do piloto de avião olhando para você, mas não pela nossa história de desavença, mas pela história de que é impressionante. Esse exemplo do piloto de avião eu vi uma vez e não esqueci nunca mais. O exemplo é o seguinte. Cara, vamos supor que a gente... Os passageiros estão lá no avião. A gente escolhesse, cara, precisasse uma votação em quem deveria dirigir o avião. Pilotar o avião, né? Dirigir, pilotar. Aí, cara, ele ganhou o piloto... Tinha o piloto ABC, a gente votou, 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 ganhou o piloto A. Beleza, o piloto A entrou, subiu na aeronave, todo mundo saiu, partiu a aeronave. A pergunta é... Quem é o cara que está lá que votou no candidato C que vai falar, cara, tomara que caia o avião porque eu perdi o meu candidato. Anologia boa. Quero mostrar que eu tinha razão. Para mostrar que eu tinha razão. Cara, vixe, você está no avião, velho. O cara não ganhou o que você queria, mas você vai torcer contra o cara que você não votou, que é o piloto do avião. E a resposta é não, cara. Quem faz isso? Você já viu alguém inconsciente e fala, pô... Cara, não, tomara que caia aí. Cara, você está no avião, velho. A galera não pensa isso nem para presidente. Verdade. E não pensa isso dentro da empresa. É um número. Você fala, cara, não deu mais não. Agora, tomara que... Cara, tomara não, velho. Cara, o piloto de avião foi escolhido. O presidente foi escolhido. É um exemplo, sei lá, se o time, o cara vai bater o pênalti, né? Só porque não é o outro cara que vai bater, você vai torcer para errar? É a mesma coisa. Você fala, cara, tomara que erre, né? Não é o cara que eu queria que batesse. Não, isso acontece com convocação de seleção brasileira, né? Que é apaixonado por futebol, que o caso é, nós somos aqui. Cara, convocou a seleção brasileira, o cara trocou, né? No intervalo, o cara fala, ah, também agora, tomara que perca. Tomara que perca. Pô, não convocou o cara, puta absurda. Vai perder, velho. Tem que cair esse técnico. Cara, você vê quanto. Tomara que perca para cair. Tomara que... Tomara que... Eu quero ganhar o campeão. Dane-se que não é o cara que eu estou lá. Tomara que não saia o gol dele, que senão eu vou me encher o saco amanhã. Cara, bicho. Cara, eu quero ganhar o título, cara. Com quem for lá... Bom, eu como conheci o gol do Romero, o famoso, nunca critiquei. Era o que mais acontecia. Mas isso, quando a gente traz para o corporativo, onde a gente não tem essas paixões tão afloradas, rola toda hora, né? Porque o Cássio mandou bem. O que ele falou? Acabou de falar para nós. Você tende, em qualquer comportamento da vida, que não é o business, arrastar para o business o que você faz no dia a dia. Se você tem essa lógica no torcedor de futebol, parece que é no futebol, mas você faz isso com a tua opinião do dado dentro do Ensenopi, cara. Sim. E tem uma coisa que eu acho que é super importante também, que é o seguinte. Se você for pegar conceitualmente, é mais fácil você decidir sozinho ou é mais fácil decidir coletivamente? Sozinho. Muito mais fácil. Não é fácil. Não é preciso de ninguém. Eu sento aqui, não vou fazer isso e acabou. Então, a tendência das pessoas é querer fazer sozinho. Porque é mais fácil fazer sozinho. colaborar, eu vou ter que ouvir o cara, vou ter que dar uma opinião, vamos ter que discutir. Então, é mais trabalhoso fazer... Você vai perder. Vou perder, não vou ganhar todas. É isso. Então, tem uma tendência do cara... Vou ter que ouvir aquele cara chato falar, vou ter que ouvir aquele outro que só dá opinião, não sei o quê. E aí entra a questão, obviamente, está todo mundo conectado nisso, a questão comportamental. Nessas implantações de processos, que seja o de Customer Service, o SNOP, gente, a questão comportamental é chave. Porque é essa abertura de poder, abrir mão disso, de ter que dividir, isso, sabe? De você ter que negociar e é muito presente. E aí tem um viés muito forte nisso quando a gente defende a opinião, que é uma das técnicas que a gente disse aqui, é viés confirmatório. Cara, o viés confirmatório é impressionante. O viés confirmatório é, cara, você está defendendo o número 10, o caso está defendendo o 10, você está defendendo o 12. cara, aí você fala o teu argumento, eu falo o meu, o Cássio fala lá e o Cássio falou, cara, vai dar 10, porque, cara, olha só, a gente já, terceiro dia seguido está calor. Jão, isso é bom, não é? Pouco importa, mas você fala, é isso? Cara, três dias seguidos de calor. Mas por que você acreditou? Porque, no fundo, como o seu 10 bate com o meu 10, qualquer argumento que você fale, você abraça o argumento como a verdade, porque você está predisposto a abraçar o argumento. E o viés confirmatório é isso. Tem uma técnica do viés confirmatório que é muito legal e é muito louca. Quando você, por exemplo, faz mid, concorrência, que as pessoas deveriam usar isso, qual que é a lógica quando você vai pegar uma concorrência para contratar um fornecedor? A lógica, lógica não, desculpa, o padrão de comportamento. O padrão, o cara fala o seguinte, o cara que está mais afim de garantir o sucesso, o cara pega, cara, você me passa três, o Cássio está me vendendo alguma coisa, você me passa três clientes que eu quero ver se os clientes são bons. Aí você vai pedir para o outro cara que está concorrendo, você me passa três clientes, passa três clientes. Cara, você ouve os três clientes, normalmente é caso de sucesso, certo? E você ouve o argumento do cara, você fala, nossa, o cara falou que melhorou a produtividade. Está aí, é o que eu quero, eu quero isso. E o cara falou que melhorou. Você vai, sendo que o correto, sabe qual seria? você chegar nas entrevistas desses benchmarks que você vai fazer e pedir para o cara, falar um cara que cancelou. O correto seria, me passa um cara que cancelou, eu vou entrar, cara, por que você cancelou? Mas não é que eu quero mal, é para eu conhecer o que o cara sentiu que não vai me entregar para ver se não vai me atrapalhar no meu business. Porque senão você sempre procura o viés confirmatório. Vou continuar no mundo corporativo, vou abrir meu negócio. deixa eu ouvir aquele amigo que montou o negócio dele agora. Cara, o que você acha que ele vai falar para você? Cara, o cara fala, tem que abrir, é difícil, tem desafio, mas, cara, eu mudei minha vida. Você fala, cara, era isso que eu precisava. O cara não comeceu em 2020 e abriu uma hamburgueria, vou ouvir ele. Cara, é isso. Cara, dá um olho depois e o cara quebra, o cara fecha, fala, pô, cara, quebrou. Por que você quebrou, cara? Eu percebi que eu disse, puta, eu segui o cara, velho. Mas você sabe que tem uma questão também que eu acho interessante, que a gente sempre tende a achar que a gente está certo. Ou tentar olhar que a gente está certo. Que é o viés confirmatório, junto com a paixão. Se a gente sair perguntando, sei lá, entre a gente aqui, vocês acham que você dirige melhor ou pior? A gente está acima ou abaixo da média? O que você vai responder? A gente sempre fala, acima. Eu também. Nós três estamos acima, certeza. Nós três estamos acima, acima? Quem está abaixo? Quem está na média? Ei, Pada, você dirige acima ou abaixo da média? É. Então, nova geração é foda. É, eles não estão ligados, esse negócio de carro não. Eu não estou antigo. É isso aí. O negócio do cara é o Uber e o... É isso aí. Seu pai corre. Seu pai corre. Então, piloto de corrida? Não. Corre, dirigir rápido. Dirige rápido. Corre rápido, então ele está acima da média também. Está tudo. Não, isso eu acho... E uma coisa que eu percebi com a pandemia, principalmente, com os novos... com esses SNOPs que passaram a ser todos conectados, rápidos, que eram mensais, passaram a ser semanais ou quase diários. a gente estava, de certa forma, talvez um pouco mais aberto a ouvir informação. Porque eu acho que, pré-pandemia, todo mundo sabia de tudo, né? A gente já sabia o que vinha, tal, isso aqui. Aí a gente foi, de repente, para casa, num home office, tudo meia boca lá, meio estruturado, no começo, aquelas coisas tudo, e estava todo mundo meio que ávido a entender ou meio que pronto a aprender coisas novas, a entender um novo modelo de negócios, a empreender um novo modelo colaborativo, remoto, digital. E aí acho que todo mundo, de certa forma, resolveu ouvir mais um pouco os outros. Acho que mudou muito, você não acha? Mudou. Eu acho isso bem importante, mas acho que tem um negócio que a pandemia trouxe muito isso, que é assim, a gente pode achar que fosse, ah, quem é que imaginava a pandemia, né? Obviamente que ninguém imaginava, então não preciso planejar. E pelo contrário, justamente por isso é que você tem que planejar cada vez mais, claro, como você já colocou, de espaços mais curtos, mas eu tenho que me planejar, mas principalmente eu tenho que também saber me ajustar. Eu não posso me agarrar no meu planejamento e falar, não, não solto ele de jeito nenhum. Planejei, mas eu sou situacional. Puta, planejei, não deu certo, o que eu preciso fazer para isso aqui continuar? Então, acho que isso é importante. E aí entra muito uma questão que eu gosto demais desse tema, que é a questão da vulnerabilidade, a pandemia trouxe isso. Quem é que pode dizer que sabe tudo? O presidente, o líder de uma, não precisa ser o presidente, o líder de uma empresa que chegou no começo da pandemia e falou, pessoal, fiquem tranquilos que eu sei o que vai acontecer, passou por trouxa, por otário. Eu me lembro quando a gente saiu daqui, a gente estava conversando com o Alex, eu e o Alex, nós éramos muito realistas, muito realistas. A gente falava, daqui umas três semanas a gente está de volta para o escritório. E aí tinha o pessimista que falava o seguinte, não, vocês estão completamente errados. Eu lembro até hoje, cara, vocês estão loucos, eu já estudei Europa, o que aconteceu nos outros lugares que estão na frente, China e tal. Cara, não dá em três semanas, são três meses. E olha só, antes tivesse sido. Não, e eu falei, cara, você é louco, três meses, cara. Três meses. Na verdade, dois anos foi, ninguém acertou, nem o pessimista. E o líder que se mostrou líder mesmo é o cara que era vulnerável e que chegava e falava assim, pessoal, eu também estou preocupado, eu também estou preocupado com a minha família, como vocês, eu estou inseguro, como vocês, eu não sei o que vai acontecer, como vocês. Essa vulnerabilidade, na verdade, traz mais força do que mostra fraqueza. Então, acho que a pandemia traz isso, a crise que a gente vive até hoje. você sabe que eu super concordo com isso? E eu cheguei a uma reflexão faz pouco tempo, até um mês, eu estava comentando almoço com o pessoal. Como, aqui nós líderes, nós somos líderes aqui, como de repente eu me comuniquei mal. Quando eu digo comunicar, é o que a gente expressava a todo momento com a equipe. Por quê? Porque, cara, depois de tanto tempo, agora eu voltei a me relacionar mesmo, até almoçando com pessoas, tal, eu almocei com um monte de pessoas nos últimos três meses e eu perguntei, porque eu não via a pessoa fisicamente com os dois anos, como é que foi a pandemia? E eu almocei com grandes líderes, de grandes empresas. O cara narrava a mesma coisa que aconteceu aqui. O cara narrava a mesma coisa. Aí eu almocei com um cara que, cara, América Latina. Como é que foi na América Latina? Igual. Mas como é que aconteceu no Red Quartal, na Europa? Igual. Ou seja, todos os caras que eu almocei, mais de dez caras, em todas as empresas, com o exemplo mundial, todos falaram, cara, tinha um funcionário que ficou bravo com as nossas decisões, os funcionários acharam que a gente pôs o cara para trabalhar demais, os funcionários achavam. Falei, cara, conclusão óbvia, isso não era um problema da empresa e não era o problema do líder. Sim. Eu cheguei a duas conclusões, não era o problema da empresa e nem do líder. Porque se isso aconteceu com uma amostra de 100% de quem eu falei, e os caras que eu almocei eram um cara que falaram, pô, tem uma mulher que é super soft, almocei com outro cara que era super hard, sabe? Um cara comando controle e tal. Cara, almocei com outro que só pensa na equipe. Sabe aquele líder solidário que só pensa no bem-estar da equipe, tudo que faz é para a equipe e teve o mesmo problema. Sim. Você fala, bom, e aí, aonde eu vou chegar da minha comunicação? Eu percebi que eu não consegui trazer humanidade e vulnerabilidade de tal maneira de falar o seguinte, você é ser humano, eu sou ser humano. Eu vou errar para caramba, você vai errar. Então, você vai ficar insatisfeito assim como todos. E qualquer líder do mundo está errando nesse momento. E eu estou errando. Eu deveria ter sido mais exposto na minha vulnerabilidade de comunicação e não simplesmente tentar ajudar ao máximo. Sabe como é a minha realidade? Eu tentei ajudar ao máximo, mas o meu ajudar, eu passei confiança. Não, vai dar certo, vamos nesse caminho que é melhor, da outra semana a gente mudou. E aí, a gente recebia o que da base? Ó, os caras lá são loucos, velho. Passa duas semanas, os caras mudam tudo. Eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Cara, a gente ia falar, cara, a gente discutiu pra caramba para chegar nessa lógica para tentar ajudar você. Vocês estão perdidos. Mas, cara, não é vocês. O mundo estava perdido. Talvez se a gente tivesse passado mais vulnerabilidade na comunicação, sem dúvida, a gente teria sido melhor. Exato. Eu acho que sim. E, conecta com a conversa toda, de repente a ideia vem do cara da equipe também. Pô, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer a reunião assim? Não, mas as ideias vieram. Só que veio de um. E de um, não são dez da equipe. Sim. A ideia de um cara que a gente achou, pô, essa ideia é legal pra caramba. Outro cara achou, achou. Só que é 50% da equipe achou. 50% não achou legal a ideia do cara. Que é igual a história agora de voltar para o escritório. Sim. Você não vai conseguir 100% em lugar nenhum do mundo. Nenhuma empresa do mundo. O cara vai fazer uma pesquisa, vamos falar de empresas, não que nasceram home e tal, vamos falar de empresas que estavam acostumadas a ir presencial e agora estão me vendo. Você não vai passar um questionário em 100% do trabalho de funcionário que vai dar 100% home ou 100% presencial. Eu aposto com quem quiser aqui. Não vai nunca. Que vai dar, é lógico. Não vai. Com certeza não. Cassião, você já dando aula aqui com a gente há tanto tempo, tanta história, tantas situações. Tem alguma situação interessante que já aconteceu com você em aula que você consiga lembrar? Tem um monte. Tem desde as engraçadas. Primeiro, vamos começar pelas normais, vamos pelas sérias, vamos dizer, mas eu acho que uma coisa muito rica e eu acho que isso, a live traz demais, é quando você tem os cursos abertos, você tem realidades totalmente diferentes que estão juntas na sala. então tem a grande multinacional, na mesma sala tem o cara da empresa familiar. Eles podem ter opiniões totalmente diferentes e os dois podem estar certos no ponto de vista deles. Então eu acho extremamente rico, isso para mim tem um aprendizado enorme, esse conviver com opiniões, conviver diferente e um conversar com o outro, um ouvir o outro, eu acho que isso gera um aprendizado super bacana. Agora, sei lá, de falar alguma divertida, eu tenho uma clássica, a gente dá o treinamento dos 14 Práticas, que eu junto com o Alec a gente fez, de negociação comercial, e tem um pedaço de ética, que é normalmente no curso de 16 horas é o início da manhã seguinte. A gente começou o curso com aquele clássico jogo das balas, que é num saquinho e tal, você tem uma negociação que é meio, é meio não, é totalmente lúdico, é para você abrir o coisão. No que a menina foi colocar a mão no saquinho de bala, o saco estourou e as balas foram para o chão. Meu, uma menina da outra turma catou a bala no chão e falou, ah, amigão, caiu no chão, não tem dono. Eu falei, pelo amor de Deus, a negociação das balas é que você tem que conseguir ficar com X balas e X coisas. Isso, isso, é tipo um war, se cada um tem um objetivo. Tem lá o seu objetivo, é tipo o war. E a menina vem e fala assim, ah, caiu no chão, não tem dono. Eu falei, meu Deus do céu, amanhã tem uma aula de ética. O que eu vou falar com essa menina, meu Deus do céu? Cara, sem brincadeira, eu não dormi direito, o cara falou, meu Deus do céu, a menina rapaz. No dia seguinte, ela não sabia da programação inteira, sabe? Começou uma aula de ética. Eu falei, acho que dois ou três minutos, ela levantou a mão e falou, desculpa, ontem eu errei demais. Eu falei, ai, que alívio, meu Deus do céu. Que bom que ela pediu desculpas, meu Deus, ai, que bom, me aliviou pra caramba. Mas não tem essa. O curso de negociação, esse é muito dinâmico, tem cada história super bacana. É, porque é um curso que você envolve verdades de cada um, né? É o cara que ganha uma negociação, não, não é que ele ganha, porque na verdade o que a gente sempre procura dizer é que não tem ganhar ou perder. A questão é qual o objetivo que você traçou e se você ficou dentro do seu objetivo. Então, se as duas negociações, os dois lados da negociação ficaram dentro do objetivo, perfeito, chegamos lá. Você lembrou, eu estava assistindo, de vez em quando você põe uma coisa pra dar uma relaxada. Eu resolvi relaxar assistindo um aprendiz. Lá o... O Júlio Chinê disse, não, não, não. Eu assisti o de Singapura, do One Championship. Quem quiser é divertido, né? Nossa, mas estava sem opção mesmo de uma vez. Aquele negócio... Eu não me aprendi de Singapura. É legal, é legal. Mas não é o negócio. É, cara, é um negócio pra divertir. Você não quer pensar, você quer ver um negócio divertido e tal. Mas, cara, teve um episódio legal. E olha que interessante de ético. Os caras resolveram que a prova física que ia ter dos dois times lá, que se pegam no aprendiz lá, né? Era uma prova de futebol, só que você põe aquela bolha em cima, sabe? Quando você põe aquela bola e você só consegue mexer a perninha, né? Cara, resultado. Tinha os dois times e tinha um time que tinha dois caras que jogavam bem bola. E outro time, acho que não tinha ninguém, assim, nem das mulheres, nem dos homens que jogavam. Cara, aí eu lembro bem e o cara falou o seguinte, cara, qual que é uma tática que a gente fez aqui? Cara, vamos eliminar os bons jogadores dos caras. Os caras puseram um cara na bola pra derrubar o cara, literalmente. Ele corria igual a um aria, tipo, pau, e derrubava o cara. Corria, pau, derrubava o cara e o cara não jogou. O cara não jogou o jogo inteiro, porque o cara não conseguia ficar em pé, velho. Aí você pensa, cara, aí você vê os depoimentos, porque não aprendi, eles fazem aqueles recortes de depoimento de cada participante. É, fulano lá, isso aqui, fulano lá. Cara, mas você pensa, como que funciona no futebol? Cara, quantas agora, né, você pegar o jogo recente São Paulo e Corinthians, né, cara, do clássico lá. Renato Augusto. O Rogério Sene meteu o Rodrigo Nestor. Isso. E pra anular, tanto que, cara, veio na internet, pôs o cara no bolso, tal, não sei o que, quer dizer, cara, mas foi uma tática do treinador de marcar presencial individual. Cara, será que é antiético ou não o cara ter derrubado o cara? Não era dentro do jogo? A bolha não tá lá pra derrubar? É. Eu não faria de jeito nenhum, cara, eu não faria. Mas se você para pra analisar, o que que tem, então, essa lógica, né, do antiético ou não das balas, né, é curioso, porque você ficou com essa sensação aí de, nossa, ela foi antiética. Mas ela poderia achar que não. Isso. Tá no direito dela. Tá no direito dela. Ela ia falar, cara, a regra, qual que é a regra aqui? O meu objetivo é conseguir as balas. Tem regra que fala que eu não posso pegar a bala do outro? Não, então eu dentro. Você tem razão, o incômodo era mais pra mim. Isso. Ela pode ter passado a noite super sossegada, super tranquila e ainda feliz. Ganhei um monte de bala. Ela vacilou, deixou cair no chão. Cara, eu cumpri um objetivo dentro. Estava estabelecido. Isso entra pra mim a mesma coisa. Nesse assunto da ética, entra muita coisa do bom senso, né? Ah, basta ter bom senso. É isso. Bom senso pra quem cai na pálida, né? Porque aliás, diga-se de passagem, esse negócio é bem legal porque a gente tem dinâmicas que a gente faz aqui em aula que são desse estilo, ao contrário. A gente quer saber o seguinte, quem que é capaz de inovar? Tá. Então a gente dá um negócio, uma tarefa como sociedade das balas e a gente, na verdade, com aquela dinâmica, aquele jogo, não está identificando quem negocia melhor. A gente está identificando o inovador. Quem que devia ser o destaque dessa negociação? A menina. Lógico, porque ela foi a única capaz de pensar no negócio inovador e cumprir seu objetivo mais rápido. Sim. Olha que doideira. Interessante. É uma boa, boa. É porque isso está ligado à sociedade, né? Isso está ligado. Eu estou lendo um livro agora de uma menina que foi parar num... Ela está fazendo um código, um negócio super interessante, mas muito ligado à tecnologia. E ela é uma menina muçulmana do Egito. E ela conta que ela tinha que voltar para o Egito naquela tradição, coisa, ela usava o hijab e tal, e ela ia, uma semana por mês ou duas semanas por mês, estudar no MIT com todo mundo, meu, do jeito que quisesse. Ela falou, tinha gente que ia de pijama. E ela lá com toda a... Então ela falou, olha esse mundo, né? No MIT, eu era estimulada a criar, a inovar, a fazer diferente, e eu voltava para a sociedade no Egito, e no Egito eu tinha que seguir as tradições. Ela vivia essa... É muito interessante. Decodificada. Decodificada? Decodificada. Então, o Pada vai colocar o link para a gente aqui na descrição do YouTube. Para quem quiser, já fica uma dica bacana do Cássio. Cássio, tem um ponto que a gente está trazendo, cara, que a gente fala muito dessa questão de demanda, de planejamento, de forecasting. A gente está em vias, e está rolando agora, o conflito, guerra entre Ucrânia e Rússia e tal, e a gente corre um risco muito grande de desabastecimento. Sem dúvida. No final de contas, a Ucrânia, a Rússia, é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, o terceiro maior produtor, mas é o segundo maior exportador, e um dos maiores exportadores de... Eu vi recentemente 55% do gás usado na Alemanha é russo e tal. Então, você vê que, independente de qualquer coisa, a gente está distante desse conflito como um todo, porém, a gente, enquanto gestor de supply chain da empresa, tem que ficar atento a todo momento a questões como essa, sei lá, de situações que podem mudar completamente o seu negócio e você está atento a esse tipo de situação. Como é que a gente faz para estar ligado? Dorme todo dia com o olho aberto? Faz o quê, cara? Eu acho que, assim, isso é bem interessante, a gente vive um mundo totalmente globalizado, talvez a pandemia já trouxe isso, de repente parou de ter fornecimento lá, quando começou em Wuhan, na China, parou de ter fornecimento, afetou toda a cadeia aqui. Depois tivemos a questão dos containers que também afetou o mundo inteiro, agora está vindo a guerra e, por os negócios serem interligados, isso com certeza vai afetar o negócio como todo. Estamos ainda lá pelo chip, que ainda vai durar um bom tempo. O chip continua. Então, hoje estava falando no almoço, já está vindo notícias de que vai subir a gasolina de novo, subir o combustível, isso vai impactar a inflação e vai mexer na economia como um todo. Eu acho que o que a gente, se é que tem alguma coisa para fazer, porque algumas coisas realmente não são previsíveis, mas a gente tem que estar sempre estudando o seu negócio, as suas fontes de fornecimento, tendo alternativas. Eu tenho que falar assim, na medida do possível usar o exercício, mas e se esse cara não me fornecer mais, o que eu faço? Tem alguém local para eu comprar? Não tenho, depende, tem coisas que são várias, são comoditizadas, que não vai ter local que resolva. O que eu faço nesse momento? Mas então, a gente tem que estar sempre, gosto muito da palavra de a criação de cenários. A gente tem que, claro que, você ia botar um cenário que o Putin ia invadir, não sei o quê. Tudo bem que talvez, umas três semanas antes, começou a ter o balnecimento, o barulho de que, ele está na iminência, ele passou, acho que umas três, quatro semanas na iminência de invadir. Uma hora ele invadiu, mas quer dizer, teve três, quatro semanas que poderia ter tido a discussão, e provavelmente várias empresas tiveram, mas se tiver isso, o que a gente faz? Eu consigo adiantar alguma coisa? Eu não consigo, eu não tenho o que fazer? Então, assim, eu acho que entender a nossa cadeia de abastecimento, tá bom? É extremamente importante, conhecer bem a nossa cadeia de abastecimento e pensar sempre em alternativas. Clássico, o plano B, a gente tem que estar sempre... Mas eu acho que cenários você matou. A gente fez muito webinar, fizemos muito live durante a pandemia e a gente chegou a essa conclusão, todo mundo que a gente conversou, o negócio é cenário, é análise de cenário, cenário que mais se encaminha, você já toma medida e é baseado no cenário mais possam possível do que possa acontecer. mas eu lembro de uma coisa bem importante, eu lembro de discussões que a gente tende a querer não usar cenários e usar, por exemplo, nesse caso, a sacada é diminuir o risco e diminuir o risco muitas vezes você fala, cara, eu estou com um fornecedor, divide em quatro. A gente tem muita gente falando isso, mas eu vi muito argumento positivo, não muito, alguns poucos bons argumentos positivos mostrando que isso não é a melhor definição de maneira natural. Cara, eu tenho um fornecedor, nossa, dado que tem um cenário, dado que tem uma imediência, cara, vamos dividir em quatro. Isso não trazia o melhor ganho para a empresa, isso não trazia o melhor performance, isso não trazia dinheiro, na verdade, é melhor ficar com o mesmo. A sacada é do cenário, você acionar o cenário ABC que pode ser que num dado cenário de acordo com a situação sejam dois ou três fornecedores. Como consultor, nos últimos dez anos eu tenho a minha consultoria, a gente fala muito para os clientes o seguinte, não tem solução pronta, não tem solução de prateleira, não tem uma coisa que você chega e fala assim, ah, pega isso aqui, isso aqui em qualquer empresa que você colocar funciona, não funciona, você tem que parar a analisar. Então, essa do, ah, divide para quatro, pode ser que para alguém funcione, pode ser que para uma outra empresa seja um desastre. É, isso aí. Então, você tem que analisar, entender o teu negócio, entender a tua cadeia de abastecimento e criar cenários em cima dela. Agora, eu acho, e aí eu quero perguntar para você, que nesse momento de Rússia e Ucrânia, é óbvio que terá impacto, mas psicologicamente, em termos de resultados financeiros, em termos de atitudes e cenários, vai ser muito mais leve do que foi a pandemia, pelo sentido que a pandemia gerou muito aprendizado do que não fazer. Então, como o impacto da pandemia, na minha visão, foi muito maior e muito mais novo, se vocês tiverem que se reinventar, foram dois anos de aprendizado do que de analisar cenários. Quando chegar a Rússia e a Ucrânia para ela, é mais uma... Está mais fácil. Para mim, é mais uma onda de... Botei mais uma onda de Covid, beleza, eu já sei o que tipo de análise eu faço. Você acha que faz sentido isso ou não? Eu concordo, concordo. A gente vai aprendendo com as situações, aprendendo com os erros e com as coisas e eu acho que isso você vai ficando mais calejado. Eu acho que concordo com você. Talvez se fosse a guerra Rússia-Ucrânia hoje, sem a pandemia, o supply como um todo estaria muito mais perdido. Você quer dizer que as áreas de supply chain, de certa forma, estão um pouco mais resilientes? Lógico, aprenderam. Porque a gente estava na pandemia ainda, então, na verdade, a gente nem parou de aprender. Foram dois anos de muita tentativa, erro, cenário, leitura, faz isso, faz aquilo. Cara, a guerra do crânio é como se fosse mais uma onda. E acho que também aí, talvez aí a mais médio prazo, um pouco mais para frente, mas eu acho que tem uma... Já vinha por questões de sustentabilidade, mas eu acho que a questão da matriz energética é uma coisa que também tende a mudar. Os países ficarem mais propensos às energias renováveis, como é que eu escapo disso, como é que eu saio, diminuo a dependência do petróleo e tal. Eu acho que isso também a médio prazo vai despertar muitas coisas nesse sentido. Cassiel, hoje você tem feito, você falou que tem no último 10 anos trabalhando muito com consultorias de empresas, quais são as... a maior demanda que as empresas te pedem? O que que normalmente o pessoal vem falar com você? Fala, poxa, olha, esse não pita uma desgraça, o pessoal não se entende, a minha operação... Qual que é o grande... Dá uma ideia dos problemas que surgem. Henrique, a dor maior é o clássico, isso pode ser nos últimos N anos aí. Dor maior é o seguinte, eu tenho muito estoque do que não vende e falta estoque do que eu preciso vender. Isso é a dor clássica de qualquer lugar. E esse é um baita de um sinalizador de falta de planejamento. Tá. A gente faz uma brincadeira, até isso já evoluiu, mas sabe a história do futebol dos meninos? Todo mundo dá uma bola. Vamos fazer um... Empresa que vive de comitê é sinal de falta de planejamento. É assim, o estoque está alto, vamos criar o comitê para baixar o estoque. Aí faz o comitê para baixar o estoque. Passa um pouco, vai baixar, vai faltar a venda. Vamos para ver o comitê para... Não para faltar a venda, para a corruptura de estoque. Então todo mundo correu para ver o excesso de estoque, agora todo mundo corre para ver a falta de estoque. Todo mundo... Então é o futebol de menino, sabe? Chuta a bola para um lado, vai todo mundo correndo para aquele e tal. Isso é falta de processo, isso é falta de organização. Então, este balanceamento do planejamento, planejamento integrado, essa coisa de pensarmos no resultado, que a gente falou no começo, pensarmos no resultado do negócio, não, o sol da minha área e tal, papapá, essa é a... No meu modo de ver, é a solução. A dor maior é a questão de estoque desbalanceado, não tem o que eu quero vender e tal. Essa, normalmente, a dor clássica é isso. E, obviamente, que quando você vai para o lado do estoque mais elevado, o impacto encaixa, então, normalmente, tem um problema de custo. Mas aí, o que você vê como... Legal, o cara fala, meu estoque está lá na altura, o outro está faltando, não sei o quê. Então, eu entendi quando você falou que não existe solução de prateleira, porque cada empresa tem uma realidade, um cenário, vive um momento... você não sabe a maturidade da área do supply chain, a maturidade da... Sei lá, da gestão como um todo, mas o que você entende, então, é tratar todos os pontos um pouquinho de cada vez. É isso? Não. Eu acho que tem aquela que a gente comentou um pouco da questão do coletivo, de a gente estar todo mundo olhando para o mesmo lado e tem uma questão importante de antecipação. A história do... que pode conectar com a história dos cenários também, tá bom? Então, assim, não dá para eu chegar e falar assim, olha, criei uma promoção para o nosso cliente e ela vai começar amanhã. Pô, vai ser, sei lá, que seja uma promoção de preço. Você reduzir o preço a partir de amanhã sem estar planejado, você vai começar a vender mais, a tua cadeia não está preparada para isso. Então, quanto mais eu puder planejar e antecipar e falar, olha, daqui tantos meses eu vou fazer essa promoção, e isso sem perder a agilidade, sem perder a dinâmica do negócio, né? O tantos meses, pode ser um mês, pode ser três meses, não sei, depende da cadeia de abastecimento do cara. Mas quanto mais visibilidade, a gente sempre usa a analogia da estrada, né? Quando você tem uma, você vem lá na Serra de Santos, quando você vem, aquela baita daquela acerração, meu, você está enxergando aqui, você tem movimento muito mais curto, se dirige mais devagar. Agora, quando você pega uma puta, está solão, está bonito, você olha lá na frente, meu, você consegue antecipar o que vai acontecer lá na frente, você consegue dirigir mais sossegado e tal. Então, quer dizer, quanto mais antecipação, quanto mais visibilidade você tiver, melhor. Aí, outra questão importante no supply, que é você, como é que você conecta com clientes e com fornecedores. Então, quer dizer, se você tiver uma conexão com o teu cliente, que você consiga planejar junto o que vai vir de demanda, uau, você vai ter condição de se planejar mais. Se você, clássico também, já vi muitas vezes, Henrique, é o cara que, pô, que bacana seria se o nosso cliente planejasse com a gente. Que legal, consegue. Tá bom, você planeja com o seu fornecedor? Não, não vou dar essa informação para ele, pô, que isso? Lógico, o cara pode achar que... quando é do lado de lá para cá, você gostaria de saber, mas quando é daqui para lá, você não divide? Então, quando você está do lado de compras, que é o começo da cadeia, você dividir informação, e isso é importante, você dividir previsão, não quer dizer que você está firmando o pedido, eu estou te dando uma previsão, eu estou ajudando você a se organizar, os pedidos vão depender conforme for a demanda. Então, esse alongar a cadeia, para mim, é extremamente importante para a gente trabalhar melhor e ter mais disponibilidade. você mesmo acabou de falar, vou polemizar agora, que é meu problema. Polêmica! Polêmica! O assunto mamilo da sala. Polêmica. O assunto polêmico é o seguinte, eu concordo com você, mas você acabou de falar o negócio, como consultor, você aprende que nenhuma solução é para todo mundo. Sim, sim. Então, por exemplo, quando a gente pensa nesse negócio do planejamento de invisibilidade, e não estou nem falando de, pô, de três meses, de um mês, tem muitas oportunidades e tem mercados que a oportunidade é tão sazonal, pontual, que você é obrigado a fazer aquilo de uma hora para a outra. Certo? Perfeito. Não tem saída, você vai ter que fazer a promoção em dois, três dias. Acho que um erro é, vou dar um exemplo, eu sou um e-commerce, ah, eu vou fazer a campanha de dia das mães faltando dois dias. Você é uma idiota, porque dia das mães você já sabe a data que é todo ano igual. agora, você pega uma pandemia e precisa aproveitar a oportunidade, e precisa pegar de produzir máscara ou produzir álcool gel, não existe. Estou dando exemplo recente real, mas tem muito assim em vários mercados. Cara, não tem planejamento, você tem que pegar, cara, vou produzir álcool gel para o dia amanhã, cara. E assim que é. Então, acho que isso quebra essa lógica do planejamento. Eu estou de pleno acordo. A questão é, eu acho que tem uma coisa importante, eu concordo totalmente que a empresa não pode perder negócio, que está aqui para ter lucro, para ganhar dinheiro, para ter resultado, isso é para o acionista, para o dono da empresa, para todo mundo. A questão é, se eu não perco uma oportunidade, é uma coisa, ou se permanentemente eu estou tendo oportunidades. Aí eu gosto. Entendeu? Então, a coisa, não quer dizer que eu me apego ao plano. Ah, não, se não está planejado, eu não faço. Pô, é claro que você está errado em fazer isso. Pintou uma oportunidade que não estava planejado, faça. Agora, se todos os meses pintam oportunidades que não estão planejadas, será que não dava para melhorar um pouquinho? Agora eu acho uma boa análise. Entendeu? Aí a gente não está falando de planejamento, é constância. Exato. Então, assim, não se amarre, isso é muito, puta, convivo, obviamente, com muita gente de supply e eu falo muito, não se amarre ao teu plano. Eu gosto muito dessa expressão, você tem que se planejar? Tem, mas você tem que ser situacional. Você está vendo que o teu plano não deu certo? Como é que eu vou corrigir? Esse é bem um princípio, a gente nem acabou muito falando aqui, mas só como a gente falou do SNOP, esse é para mim a pegada do SNOE. SNOP, Sales and Operation Planning, SNOE, Sales and Operation Execution. O Planning, eu estou olhando lá para frente. O Execution, eu estou olhando para esse mês. Então, é o seguinte, eu falei que ia vender mil, não está vindo mil? Quer dizer que eu posso tirar o pé da produção? Vamos conversar. Ou então, vamos pelo lado positivo. Eu falei que ia vender mil, estamos na metade do mês. Já vendeu os mil? Pô, dá para eu produzir mais? Vamos produzir. Então, eu tenho que aproveitar as oportunidades e não falar, ah, você produziu mil, eu não vou fazer mais nada. Então, tenho que me planejar, mas eu tenho que ser situacional. Eu tenho que corrigir. Não posso perder oportunidades. Eu acho que... Sem dúvida nenhuma. Perfeito. E uma segunda coisa de polêmica que você falou, puxa, se do estoque, pegar do estoque, está maior, menor, tal, e aí sempre falta de planejamento. Acho que eu concordo, no geral, porque você pode pensar nesse escopo de planejar ou não. Mas eu quero ter a tua opinião que eu acho uma coisa muito importante, que é... Vou dar um exemplo, quando a gente fala de número de SKUs, você tem empresa que tem suas 50 SKUs e você tem empresa que tem suas 10 mil, 15 mil SKUs. Com certeza. Quando você pensa em 50 SKUs, numa lógica natural, dá para planejar 50. Vou inventar que... Pelo amor de Deus, pessoal, só uma analogia de time. Cara, eu vou fazer 50 SKUs com uma equipe de 10 pessoas. Estou inventando uma analogia. Então, para eu conseguir fazer de 15 mil SKUs, se eu multiplicar meu número aqui, eu preciso de 1.500 pessoas. Você fala, cara, você vai ter 1.500 headcounts para fazer planejamento desses 15 mil SKUs? Não. Não. O que você vai fazer automaticamente? Assumir que você planeja com um time de 20 as SKUs 80, 20 pareto principais e uma segunda linha principal. E outras, você de caso pensado, fala, cara, eu vou rodar uma estatística genérico mais próxima da realidade possível e vai que vai. Sim. Mas, isso é uma decisão deliberada que a empresa precisa tomar. De ter a consciência seguinte, cara, essas categorias aqui, eu sei que eu vou errar, elas são pequenas, vai ter problema de estoque. E aí, não tem que ter briga. É isso que eu quero ouvir. Não tem essa lógica de você assumir, cara, eu estou assumindo por uma adesão de negócio de custo que não vale a pena eu planejar esse cara. Mas isso é parte do meu plano de não planejar. Pô, tem duas coisas importantes que eu acho que vale a pena a gente falar. Uma questão do SKU, tá bom? Eu gosto muito, eu sempre costumo dizer o seguinte, a execução é por SKU. Então, o vendedor, quando vai lá na ponta, ele vende por SKU. É, o sabor tal, o sabor tal, e parará, que seja em sabor, histórico de carreira que puxa pro sabor. O cara que vai na produção, ele tem que produzir SKU, SKU. É. Tá? Isso é fácil. Então, a execução nas pontas é por SKU. O planejamento precisa ser agregado. Não tem... Discutir um plano de SNOP, eu vou te falar, de 50 SKUs numa reunião, é pesadíssimo. Imagine de 15 mil é impossível. É impossível. Então, você tem que discutir categorias, você tem que discutir categorias, grupo, família, tem que ver qual que é a estruturação, é isso, a hierarquia de produto da empresa, você discute por hierarquia, por grupo, e aí você faz rateio, e se você quiser corrigir, porque um está crescendo mais, o está crescendo menos, tal, você faz isso daí. Então, primeira coisa importante no planejamento, planejamento é agregado, a execução é no SKU individual. E a outra coisa, sem dúvida nenhuma, se você tem uma categoria, eu vou puxar para a categoria, uma categoria que é flat, talvez a tua estatística dê conta e você não precise perder tempo discutindo ela. Agora, você tem uma categoria, ela pode nem ser tão, né, eletrocardiograma assim, mas ela é muito relevante para o negócio, você não pode deixar no automático, você tem que discutir. Então, você, a agregação de produtos já te dá um filtro bom na discussão, mas mesmo assim, você pode ter, uma empresa de 15 mil itens, pode ter 50 categorias e continuar sendo difícil da mesma maneira. E tem categorias que você põe no piloto automático e tem categoria que você fala, não, essa eu preciso discutir. Não, e tem coisa maluca, por exemplo, moda, vamos pegar um exemplo de moda, fashion. Cara, é uma arte o negócio, não precisa ser moda, pode ser cosmético também, como outro exemplo, consumo de varejo que tem muito de emoção. Cara, você imagina o que de moda, para dar um exemplo legal, que eu conheço razoavelmente bem o exemplo de moda. Cara, a pessoa tem um estilista. É um cara elegante. Não, não, é por vivência esposa e de muito bate-papo com conselheiros nossos que estão no mercado. Camisa cinturada. Conversando com esses caras, qual que é na ponta? Na ponta, por exemplo, o cara tem um estilista na ponta, certo? Cara, o estilista pega, a gente tem a noção de falar isso, fala, bom, verão. Cara, camiseta. Camiseta feminina. Camiseta feminina, tamanho, PMGGG. Camiseta feminina, PMGGG, verde, branca, não sei o que. Só que chega no nível da estampa, né? E aí, o que acontece? Cara, o estilista, para ele, não é o Skao, ele desenha, cara, uma estampa bonita que eu vi, não sei o que, que tem um conceito de tal detalhe, o cara vai lá, desenha uma estampa 1, 2 e 3. Cara, estampa 3 não vende por nada, velho. Como que você acerta? A estampa 3 vai estocar que nem louco, cara. Porque aquela estampa não caiu no gosto do consumidor. Isso quando não, para falar um fenômeno conhecido, que é você pegar hoje, vou falar influenciadores para ficar bonito, mas antigamente você tinha novela, por exemplo, né? Mas você pega novela, influenciadores, cara, que você põe o negócio lá. Cara, a pessoa usou uma peça. Cara, pronto. O influenciador apareceu sem querer. E a outra estampa, que ela está mais bonita, então tem coisa que o estoque vai crescer que não é falta de planejamento. Mas aí também entra uma questão importante, sem querer ser muito acadêmico, mas tem uma questão importante também, por exemplo, esse é um famoso, o Casey Zara, a Zara ficou famosa por isso. Pelo fast fashion. Exatamente. Então, para não acertar e morrer o estoque, ela prefere ter capacidade ociosa e rapidez de produção e até de logística. Ela mete num avião para chegar em determinado país, porque ela fala, não, a moda está... O verão começou, começou a vender mais desse, eu tenho velocidade para produzir, para colocar lá. Esse dinheiro vale mais do que eu apostar num estoque e ficar fechado nisso. Então, você postergar a sua decisão também é uma alternativa, mas depende da sua cadeia de abastecimento. Mais uma vez, uma história de não tem solução pronta. Não tem solução pronta. Castelo, queria trazer um ponto aqui para mudar um pouco de assunto aqui. Mais um tema interessante. Você corre, né, cara? Muitos anos, né? Bom, desde que eu te conheço... Nós corremos. Nós três corremos. Eu sei que... Eu estava vanguarda, ele correu outros da gente, né? Há muitos anos. Comecei em 2004, 10 maratonas no currículo. 10 maratonas aqui. Abraço para os amigos caveiras, eles têm que registrar. Se eu não falar dos caveiras, se eu não falar dos caveiras, como é que vem? Então a gente faz um corte para os caveiras e manda para... Mas, cara, você já corre inclusive. A gente já se encontrou algumas vezes pela USP ali na raia da USP e nos trombamos correntes por ali. Sim. Se você tivesse que fazer uma analogia de que forma a corrida te auxilia no seu dia a dia corporativo, você consegue dar alguns exemplos de benefícios que a corrida traz para você? Um monte, um monte, um monte. Vocês têm tempo para conversar? Vamos embora. Planejamento, você tem que treinar, você tem que se preparar. Não dá para correr uma maratona e falar acordei hoje, o que você vai fazer hoje? Ah, vou correr uma maratona. Você não vai aguentar. Eu estou me preparando para Boston, não estou sabendo o que é. Falta pouco mais de um mês. Eu estou mais modesto, estou para Porto Alegre, maratona de Porto Alegre. Então você tem que se planejar. Faltou três meses para mim. Planejar é fundamental. Outro, você tem que estar preparado. Não basta só planejar, você tem que treinar, você tem que estar preparado porque senão você não consegue fazer. Disciplina é um negócio fundamental de eu vou fazer isso. Disciplina não entra só uma questão de disciplina de treinos, entra uma questão de disciplina de alimentação também para quem quer fazer isso. Então, planejamento, preparação, disciplina, todas as palavras hiper comuns no mundo executivo. Eu acho que uma questão clássica de foco, determinação, que é outra, que tem uma pegada total com o mundo corporativo, mas você bota num objetivo e, puta, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. Então isso também é coisa. Eu acho que tem uma relação super forte, super forte, tem muita conexão com isso. Sabe uma coisa que eu acho assim durante a maratona? Eu não tenho 10, tenho 5 no currículo, mas uma coisa que eu tenho durante a maratona é que muitas vezes durante a maratona, durante os 42 quilômetros, tem algum momento na prova que você pensa, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Todas elas. Algum ou alguns? Alguns, mas... Alguns. Não é no... Só parece vários quilômetros. O mais doido que parece engraçado é que você pensa assim, cara, tem hora que tudo dói. Você começa a correr e você sente uma dorzinha que está, sei lá, na perna, aí você muda um pouquinho, ela vai para as costas, aí você muda um pouquinho, então a dor vai andando e tal. E quando você está naquele momento, acho que o maior aprendizado que eu tive é que é, espera, porque a dor vai passar. De alguma forma, você vai passar e tal. E de repente, você entra num estado no meio da corrida, sei lá, por exemplo, eu fiz a maratona de Nova York, você passar na 5ª avenida, aquela coisa maravilhosa, você entra naquela felicidade toda, eu vou correr, eu estou aqui, milhares de pessoas na rua e tal, e aí o que entra na minha cabeça é, isso também vai passar. Daqui a pouco vai voltar. E é isso que eu vejo, assim, acho que comigo eu vejo no meu dia a dia, no trabalho, sabe? Às vezes a gente está naquele dia que você faz um projeto, dá errado, você vai num cliente, não vende, você vai num outro, aí você se sente o pior cara do mundo, aí eu penso, cara, isso vai passar. Eu acho que tem... E o outro lado, você está feliz, mas caralho, vai passar também. Vai passar também. Eu acho que primeiro tem uma coisa importante que você fez super bem em ressaltar que a maratona são 42 quilômetros, porque essa é uma piadinha clássica de quem corre. Ah, você corre maratona e alguém vem e fala, e você corre a São Silvestre também? Pô, São Silvestre são 15, né? Então, assim, essa é uma piadinha clássica. O máximo de maratona que eu fiz foi 5K, né? Maratona de quanto? Não, maratona são 42. Vamos ver. Aí você fala, nossa, o cara correu a São Silvestre. Aí também é uma maratona. E eu acho que tem... Eu estava, gente, você estava falando disso hoje no almoço e tem a ver com isso da passada. É uma questão de preparação mental muito forte, muito forte. você tem que estar preparado fisicamente, você tem que ter treinado, tal, papapá, sem dúvida, mas você está bem com a tua cabeça. É um jogo mental, né? Total, total. Você fazer exercício durante a corrida para falar, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, olha que legal, olha que coisa, puta, olha como eu estou forte, lembra desse momento importante, né? Que são coisas que eu aprendi fazendo PNL, Programação Neurolinguística. ter uma coisa da maneira do cérebro pensar é extremamente importante para você conseguir chegar na maratona e para você conseguir chegar nos seus objetivos profissionais. Então, eu vou fazer uma pergunta de maratona. Você corre com o fone ou sem? Ouvindo música ou não ouvindo música? Não, imagina, sempre sem. Sem. Não, assim, quando eu treino com os amigos, eu treino, essa é outra coisa que muita gente assusta, eu treino sem, porque eu vou correndo, eu vou conversando, você treina conversando? Treino, treino conversando. Se eu vou correr sozinho, treino sozinho, eu posso até colocar uma música, não tenho problema, eu boto o fone e corro. A corrida, eu sempre corro nada, para mim é concentração e acho que tem uma questão técnica que é falada, que é natural você acompanhar o ritmo da música, sem você perceber, você acompanha o ritmo da música. E se você tem uma música que você tem um pacing maior do que você está planejado para correr, você aumenta a sua velocidade, quando baixar a música você já cansou, porque as linguagens de corredor você pode quebrar no meio do caminho. Mas isso é, mais uma vez, super pessoal, tem cara que você vai ouvir isso aqui e vai falar, você está louco, eu não coloco sem música desse jeito nenhum. Acontece comigo com as músicas também, só que eu treino sempre com fone, mas com podcast. Eu ouço notícias. Ou quando eu estou com o amigo, eu não compro nada. Mas eu tenho o ritmo. Eu levantei essa polêmica para ver o perfil de cada um, porque eu uso sem nada, treino tudo, zero, não, zero. Nunca uso fone. Mas é uma maluquice praticamente a minha vida. Por exemplo, por que você não corre? Porque cara, para mim correr é parte do foco, da disciplina, etc. Na minha cabeça, estou sendo meio caxias aqui, estou sendo meio radical. Na minha cabeça, se eu coloco uma música, eu vou me distrair. Se eu vou me distrair, é um doping. Na verdade, eu estou me dopando, porque cara, se eu estou ali para naquele momento conseguir usar aquilo para a minha vida, e falar, cara, eu vou passar para um momento difícil, eu vou saber lidar com isso sozinho. Se eu colocar um doping, eu estou me dopando, o cara, eu me distraio, o cara, depende do teu lado, distraio, distraio, acabei, acabei o treino. Cara, não foi tão difícil, porque eu me distraí o tempo todo. Então, eu luto com a minha cabeça o tempo todo, eu falo, cara, está doendo, sofrendo, mas eu sei lidar com isso, eu sei viver na dor. É uma radicalidade, mas eu traço uma escolha que a maratona, a corrida, me leva a eu ter um foco maior, porque eu aprendi a sofrer. E sei trabalhar com isso. Respeito. Se o cara se sentir bem correndo, tem cara que vai falar assim, você é louco fazer uma maratona sem soma música. Se ele se sentir bem e conseguir correr com a música, ótimo. É cada louco com a sua mania. E eu acho que tem que ter uma questão, atenção com o ritmo. Isso é realmente, não é só para inglês ver, pode ter uma interferência no teu ritmo. Então, se você conseguir controlar isso, não deixar se influenciar, é de cada um. É de cada um. Não, você sabe... Perdão. Se você pegar os grandes corredores, nem de relógio ele corre. É. É isso. O cara não corre de relógio. Imagina, se eu não tiver o GPS, eu não saio de casa. Está perdido. Não, correr sem GPS, você não... Não consigo. Eu não consigo. Os grandes corredores, o Kip Show, os grandes corredores correm sem relógio. Eu acho muito doido quando a gente faz essa analogia com as maratonas, porque, de fato, você tem que ter um planejamento de longo prazo gigantesco, porque são no mínimo, sei lá, normalmente quatro meses de preparação para a maratona e todo o planejamento para um dia. Então, para aquele momento ali, o que eu vou fazer quando eu estiver na meia hora, com 40 minutos, com 50 minutos, e se planejar, e executar tudo, e estar preparado para as dificuldades. Por exemplo, eu lembro que eu estava na maratona de, acho que Chicago, e eu guardei num bolsinho da luva o meu, aqueles comprimidos que eu tinha, não lembro se era BCAA, não lembro qual comprimido que era, mas em dado momento eu fui tirar a luva para, sei lá, arrumar o fone, alguma coisa, caiu a luva no chão. Então, eu perdi todos os meus comprimidos. Aí, o que eu faço? Porque, cara, tinha, sei lá, não sei se era um adivio, um termogênico, sei lá, mas estava metade num bolso, metade no outro, fiquei só com uma na mão. E você está preparado para isso, entender e reajustar o plano e falar, beleza, vamos que vamos. é o situacional. Eu tinha me planejado para usar, caiu, eu vou parar a corrida por causa disso? Não, eu vou continuar a corrida sem isso agora. Se ajusta, ajusta o teu plano, isso, segue em frente. Bola para frente. Cassão, se você tivesse que dar para a gente uma frase de impacto que marcou a sua vida, que frase que você pararia? Não, você vai pegar aqui, eu lembro, eu gosto muito, até no meu LinkedIn, é do filósofo, do Exo, porque eu gosto muito disso mesmo, como conceito de vida. Ninguém é grande o suficiente que não possa aprender, nem pequeno o suficiente que não possa ensinar. Ninguém é grande o suficiente que não possa aprender e nem pequeno o suficiente que não possa ensinar. Por quê? Porque todo mundo está aprendendo sempre, tem que estar todo mundo aberto a aprender e aberto a aprender não é, claro, tem uma questão nossa aqui da academia, de falar tal, mas a gente aprende nas relações humanas. Você, eu tenho muito, eu gosto de fazer isso, eu vou no supermercado, eu converso com a caixa do supermercado e pergunto, escuta, que hora você levantou? Você vem de onde? Quanto de ônibus você leva? Que hora você sai daqui? Eu estou aprendendo sobre a vida dela e a vida dela é naturalmente diferente da minha. Então, eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de aprender e não tem quem saiba tudo, não tem, não tem quem saiba tudo. O cara que acha que sabe muito é o primeiro passo para levar o tombo para cair. Então, para mim, todo mundo tem o que aprender e todo mundo tem o que ensinar. Me cita um... Um grande conselho que você já recebeu, que te marcou de alguma forma. Olha, conselho, eu acho que eu vou muito nessa pegada da... Eu acho que é de ouvir mais. Por muito tempo da minha vida, eu fui muito de tem que ser, vamos fazer, é assim que funciona, tal. Acho que tem até a ver com... Você sempre foi um cara muito energético. Sim, sim. Sabes que eu faço de vamos, galera, tal. Mas acho que tem muito a ver até com a idade, com coisas de vida, coisas desse tipo. Mas eu acho que o ouvir é sábio, não é à toa aquele clássico, a gente tem uma boca e dois ouvidos, eu acho que faz muito sentido. Então, ouvir mais, ser mais paciente nesse sentido, eu acho que isso é um aprendizado muito importante. Agora, até casou com o que você falou da sua frase de impacto, já que você falou dessa frase de impacto, eu quero saber o seguinte, o que durante muito tempo você sempre achou bem convicto de que estava certo e recentemente você mudou de opinião? Ah, eu acho que essa questão do que a gente falou um pouquinho no começo, comando e controle e delegar e da autonomia e confiança. Cara, eu fui por muito tempo até pela formação, que vem da família, vem do pai, vem do isso aqui, sempre foi essa situação. Eu tenho uma amiga minha, grande amiga, até parceira hoje, foi minha funcionária e ela fala que eu, quando ela era estagiária, ela falava que, ela tem na memória de eu falar para ela, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu falei isso para ela. E você acreditava que isso estava certo. A vida inteira eu vivi com isso, a vida inteira. O mundo corporativo foi assim por muito tempo. E todas as empresas eram assim? Eu acho que sim. É difícil a gente falar que não é eu quando eu trago um século, mas eu lembro do meu chefe falando, cara, não vou discutir, é meu chefe. Simplesmente é isso. E eu acho que a grande mudança é isso, a grande mudança é compartilhar, é ouvir, é estar aberto. Eu acho que essa é a grande mudança. Então, era uma coisa que eu fazia e hoje procuro não fazer mais de jeito nenhum. E eu vou até te falar, eu acho que a carreira forma para isso, eu acho que a live tem uma grande contribuição porque quando você entra numa aula e você, como eu comentei, tem o cara de uma grande empresa, de uma pequena empresa de realidades diferentes, você aprende, fala, opa, espera aí, não tem solução pronta aqui, não tem um negócio só para isso. Então, a minha carreira por muito tempo foi muito performance, resultado, final de mês, entrega, bater meta, e parará, 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 e se transformou muito mais para a questão de pessoas. Mesmo hoje como consultor, quando eu vou falar de processos, acabei de falar aqui que tem uma questão comportamental muito forte. A questão do professor tem essa relação toda de ouvir o diferente e eu atuo como coaching também, que é a questão do autoconhecimento, se entender, como é que eu me relaciono com os outros, tal. Então, migrou dessa questão do performance, resultado, entrega, final de mês, para transformação de pessoas, de negócios, coisa desse tipo. Penúltima pergunta para a gente encerrar. qual você acha que é uma competência, cara, a lista de competência é gigante, mas qual é a competência que todos devem ter? Deixa eu ver como é que eu posso te dizer, mas eu acho que eu não quero cair no chavão, nós vamos caminhar nela, porque para mim comunicação é um negócio extremamente importante, tá? Uma comunicação é a mãe de todos os problemas, né? Qualquer problema que acontece, você pode ter um problema na portaria do prédio ou até o problema na coisa, qual foi o problema? O problema foi falta de comunicação. Então, não é desse sentido, comunicação é um, cabe tudo, mas eu acho que talvez a ideia é saber se relacionar, tá bom? Aqueles princípios, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, não funciona. Então, eu acho assim, eu tenho que entender como eu funciono, autoconhecimento, e eu tenho que, pô, se eu sei que eu sou assim, é óbvio que o Alex não é assim e é óbvio que o Henrique não é assim também. Então, como é que eu me comunico com o Henrique e como é que eu comunico com o Alex? Pode ser que seja diferente da minha maneira original, eu tenho que arrumar uma maneira de me comunicar com os dois, pode ser que o meu jeito natural bata super padrão com o Alex, bacana, mas talvez com o Henrique eu tenha que ter uma abordagem totalmente diferente. Então, o se relacionar com as pessoas, pra mim, é chave pro mundo corporativo, pra sociedade de hoje, eu acho que é saber se relacionar, saber como agir com relação às pessoas. Sem dúvida, e a gente vê hoje como tá cada vez mais difícil, né? As pessoas aqui, como isso é complicado e como isso exponenciou nessa gestão remota e tal. Antes de começar a última pergunta, Pada, a gente tem um presente pra você aqui, ó. Nós temos, apesar que você já é um liver, né? Já está aqui, mas trouxemos uma camiseta da live pra você aqui também, ó. Temos aqui um pra você, ó, blá, 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 teoria, Cacão. Muito obrigado, hein? Então, tá aqui, mais um liver pra você. Muito obrigado, muito obrigado. Cacão, se você tivesse que falar uma música que de alguma forma marcou você, que música que vocês escolheria? Bom, os cabelos brancos, né? Não, de jeito nenhum. Não, 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 mas isso acompanhou minha adolescência. Acompanhou minha adolescência. assim, acho que é a banda que eu mais vi show na vida, porque foi demais, mas pra mim é Vital e Sua Moto, Os Paralamas do Sucesso. Essa música tem tudo a ver com toda a minha adolescência, a época do Radar Tantan, das danceterias, tal, papapá. Então, Vital e Sua Moto, pra mim, talvez seja o primeiro grande sucesso do Paralamas, pra mim, essa música marca a minha vida. Então, Cacão, em sua homenagem, eu tô com a música aqui do Vital e Sua Moto e nós estouramos o tempo aqui, mas tem problema. De verdade, Cacão, quem quiser fazer um bate-papo contigo te encontra onde, cara? Bom, o meu LinkedIn é Cássio Azevedo, mas vão ter mais 300 Cássio Azevedo lá, com certeza. Então eu vou colocar o link aqui embaixo. Por favor, faça isso, mas se você colocar o nome da empresa, minha consultoria chama Interaction, aí Cássio Azevedo Interaction, você me acha lá, pode contatar, facinho, você me encontra por lá e eu tô aberto pra colaboração e contribuição, é princípio de vida. Então, legal, pessoal, galera, aqui que quiser bater um papo com o Cássio, então vai lá, Cássio Azevedo Interaction ou o link vai estar aqui na descrição, procura ele lá, vai lá, troca uma ideia bacana com ele, se tiver aqui qualquer ideia aí sobre tudo que a gente discutiu e sobre o Tricolor Paulista também é com ele, tá? E com o Alex também, beleza? E essa questão é importante também só pra deixar o recado, além da questão de supply chain e tal, a questão das aulas aqui, mas a questão do coaching também, desenvolvimento de competências, tal, papapá, eles têm muito essa pegada, essa questão de gente, de pessoas, contem comigo, tamo na área. Galerinha, obrigado pela participação de todos vocês, seguem a gente no canal lá, acompanhando cada vez mais o canal crescendo, o canal do Spotify também, cada mês mais bacana, a galera dando as cinco estrelinhas pra gente lá, muito obrigado, valeu mesmo, pessoal, forte abraço e até a próxima. Valeu!